Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo e vamos continuar nossa série de futebol manager treinando esse time horrível do Vollen. No último jogo nós jogamos contra o Sion, um time da primeira divisão da Suíça pela Copa da Suíça e perdemos de 1 a 0. Não foi um completo desastre, a gente jogou de igual para igual com eles, considerando o nosso clube aqui que é uma porcaria, que está mal das pernas, a gente está em crise e hoje nós vamos enfrentar a pedreira do Lozane. Não temos nenhuma notícia aqui, antes de continuar, se você ainda não for inscrito do Goom Games, vai ali embaixo, já deixa sua inscrição e já deixa o seu gostei, o seu like. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, aqui tem a rodada da Copa da Suíça, já não nos interessa mais, então vou dar um continuar. Olha só os resultados aqui, o Aral perdeu, o Lugano ganhou, o Grasshoppers perdeu e o Young Boys ganhou. É claro, aqui os times menores perderam, sem zebra nenhuma. Então vamos continuar. Relatório do Lozane, posicionamento defensivo, é claro. Vamos dar uma olhada aqui nos treinos. Essa semana a gente treina defensivos, a próxima semana a gente treina coesão e depois eu arrumo aqui. Então vamos lá, continua. Além dos jogos dessa semana serem pedreira, eles são três jogos pedreira dentro de uma única semana. Um jogo no sábado, que é o jogo de hoje, depois na quarta-feira tem outro jogo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, cara. Hoje, sábado, contra o Lozane. Quarta-feira, contra o Neuchatel. No próximo sábado, daí, contra o Servete. Meu, que droga. Muito difícil. Público razoável esperado para o jogo do Vollen. Vamos ver, cerca de 1.080 pessoas deverão estar no Stade Olympique La Pontoise. Nós não vamos jogar em casa hoje, nós vamos jogar na casa do Lozane. Então já deixa eu ver aqui. Bom, depois eu vejo, quero dar uma olhada no estádio antes. Se for um daqueles estádiozinhos curtos, um gramado estreito, eu vou usar outra tática. Antes de continuar também, galera, olha só, o pessoal falou para mim. Não, vê os jogadores seus da divisão de base. Vou mostrar para vocês a divisão de base. Aqui é o Sub-23, olha só. Vem aqui a situação dos nossos jogadores relatórios. Olha só que lixo. Lixo. Sabe o que é lixo? Esses jogadores aqui que estão mais escuros. Olha só. Eles são os jogadores que o jogo coloca para compor elenco. Aquele Rafael Valente que sempre está citando. Olha só que desgraça que esse cara é. É horrível. Agora vamos aqui no Sub-21. Tem alguns jogadores aqui ainda mais. Um pouquinho melhores, mas os jogadores que estão aqui são os jogadores que são os meus reservas que eu coloco para jogar para eles não ficarem enferrujados. Olha só. O melhor deles é o Raul Almeida. E o Raul Almeida não tem condição nenhuma de jogar de titular nesse time, galera. Impossível. Tá vendo? Então esqueçam das nossas divisões de base que nem adianta perder tempo ali. Ali é perda de tempo total. Questão disso. Isso daqui... Vocês têm que lembrar que isso daqui é um clube extremamente pequeno, galera. Tá na margem da profissionalidade isso daqui. Então vamos lá. Vamos dar um continue. Olha só aqui. Então nós vamos jogar com o Lausanne. O BN vai jogar com o Shophausen. E o Raul Almeida vai jogar com o Winterthur. Agora sim que eu vou dar uma olhada aqui. 120 por 90. Nossa, o campo é enorme, cara. 120 metros. Caramba. Horrivelmente grande. Mas pelo menos dá... Me dá oportunidade. Então vamos voltar para a nossa tática aqui. Nossa tática... Aquela táticazinha que eu estava usando contra o Sion é para quando você precisa mais defender do que atacar. Então vamos arrumar aqui a cagada. Vamos tirar o... Vamos ver se um jogo de descanso fez bem para o Gautier. Vai que fez, né? Quem sabe? Vamos colocar aqui Serralheiro. Falso 9. Mujaremi. Meu Deus do céu. O Sansone tem que voltar logo porque não dá mais para jogar com esse cara. Esse cara é muito horrível. Muito péssimo demais. Vamos lá. O Kurt aqui. Katana. Roger. Então beleza. Robin Blur está de fora. Scheuerer vai ficar de fora. Nem no banco vai ficar. Nem o Senikarin vai ficar no banco. O German também não. O Raul Almeida está ali. Para falar a verdade, vamos colocar o Senikarin no lugar do Raul Almeida, que é horrível. Eu não devia ter emprestado esse cara, mas acabei emprestando. Então vamos para o jogo. Acho que o Lozani ganhará o jogo. Eu também acho, mas vamos ver, né? Não vamos desistir agora. O retrospecto do Lozani em casa não tem sido melhor ultimamente, mas o Vollen também não tem jogado bem nos últimos tempos. Florian Sansone será uma grande ausência para o Vollen. Está sendo. Deixa eu ver aqui. Estendido. Está certinho. Hoje nós vamos jogar de preto. Quem sabe não dá um pouco de sorte para a gente, que o nosso uniforme branco está meio zicado. Dania Aquino. Obrigado, Dania Aquino, a recorrer ao seu pior pé. Ok. Vamos lá. Devíamos tentar encorajar a equipe, apesar de todo mundo nos considerar azarões. Então vamos lá. Sei que não somos favoritos aqui, mas vamos lá para dentro e façam uma exibição que agrade aos torcedores. Ninguém ouviu, cara. Tenho fé em vocês. Alguns ficaram felizes ali. Tenho fé. Tenho fé. Então vamos lá. Vamos para o jogo. Começa o jogo. E está chovendo. O campo está extremamente pesado. Horrível, hein? Ruim para jogar assim. Mas vamos lá. Congolo. E o jogo vai simulando. Parece que eles vão receber aí o primeiro cartão amarelo do jogo para o Tito Tarquini do Lozani. Olha só uma sequência de ataque. Não, Congolo. Acorda, Congolo. Nossa, a defesa voltou, mas olha só. Puta merda. Tira daí. Meu Deus, cara. Olha o que a Sumbo está jogando de calça hoje. Que interessante. Uma puta de uma chuva e o cara jogando de calça. Pelo que eu sei, goleiro não gosta de jogar de calça quando está chovendo. Mas vamos lá. Muharrem. Serralheiro. Volta com Congolo. Tem muita gente ali. Gautier. Gautier tentou chutar, mas é o Gautier. Então você já sabe que ele vai acertar o pessoal na arquibancada. Congolo. Congolo só tomou uma bronca, hein? 11 minutos de jogo. O Congolo já está sentando o pau em todo mundo. Vamos ver esse ataque aí. Essa sequência de ataque. Vamos ver se a gente consegue cortar. Ai, caramba. Tira daí. Nossa, mano. O cara chutou para onde estava apontando o nariz. O Lozano era um clube que estava liderando no começo do campeonato. Estava muito bem. Depois os caras deram uma caidona feia também. Perderam aí alguns jogos. Eles acabaram caindo. É como eu sempre digo. Não canso de repetir. Aqui nessa liga, se você ganha um, dois, três jogos, você sobe muito. Mas se você perder também ou deixar de ganhar e empatar, você já cai. Oh, meu Deus. É muito complicado essa liga. Você sempre tem que estar se mantendo consistente. Marcando pontos sempre. Mas vamos lá. O Mujaremi. Passou com o Serralheiro. O Serralheiro abriu aqui embaixo na esquerda com o Gautier. Gautier voltou com o Mujaremi. Vamos, Congolô. Chuta daí, cara. Demorou demais. Voltou com o Mujaremi. Ele está fazendo o pivô ali. Agora a defesa dele já se recompôs. Volta, Mujaremi. Volta, volta, volta lá na lateral com o Katana. Decidiu voltar aqui com o Congolô. O Congolô abriu com o Mafi. Mafi vai tentar o cruzamento. Voltou com o Mujaremi. Olha só. Hum, estava impedido. Paulada na trave, mas estava impedido. Não estava valendo nada. E o primeiro tempo vai indo embora. Já chegamos aos 42. E vai vir bola aí na nossa área. Vamos, Mujaremi. Olha o contra-ataque agora, hein? É agora, hein? O cara vai correndo. Vamos, Mujaremi. Cruzou daí, mano. Ah, meu Deus do céu. O Sansoni precisa voltar o mais rápido possível, galera. Meu Deus do céu, cara. Que desgraça esse Mujaremi aí, hein? Uh, meu. Que a Sumba consegue defender. O cara fez um chute colocado, mas não foi forte. Olha o Mujaremi também. Olha a situação do cara. 60%. Eu gostaria muito de treinar um clube que tem pelo menos 25 jogadores no elenco. Para a gente poder fazer uma rotação legal. Um jogo vai um time, outro jogo vai o outro. Mas, infelizmente, não é o caso aqui. Vamos ver o que eu digo para esses caras. Estamos bem até agora. Ninguém espera nada de nós hoje. Por isso, vão para lá e joguem sem pressão. Não tem nada a perder. Vamos lá. Não estiveram mal. Não estiveram mal, mas podem melhorar. Então, vamos lá. Não vamos mexer muito na cabeça dos caras. Apesar do Lozani estar ali junto com a gente na classificação, o time deles é muito melhor. E outra coisa também, galera. Tem gente aí falando para mim. Não. Você sabia que existe jogador livre? É, eu sei que existe jogador livre. Só que jogador livre tem que pagar, filhão. Né? Tem que pagar salário. O negócio aqui no vôlei é emprestar custo zero sem ter que pagar salário nenhum. É isso que eu preciso. Só que a nossa cota já deu. O Passos Ferreira já emprestou os jogadores que eles podiam para nós e a gente não tem outro clube afiliado e a diretoria não quer também. Então, é complicado, mano. E além de ter que pagar um jogador livre, tem também o fato de que o vôlei não tem uma reputação alta. Ou seja, nem todo mundo quer jogar no vôlei. O Tozé Marreco mesmo, que um dos inscritos nos indicou, ele não esnobou o nosso time. Então, é mais difícil do que vocês pensam, galera. Parem de jogar um pouco com o Barcelona e joguem com um clube pequeno e vocês vão ver as dificuldades. Vamos ver esse lance aí. Que a sunga espalma para cima. Escanteio. Vamos parar de falar das desgraças do clube. Vamos assistir o jogo. Nossa, cara. Vamos lá. Vamos ligar esse contra-ataque agora. Vamos, Harim. Caiu no pé do morto, mano. Ele fez um lançamento aqui para o Gauthier. Ah, cara. O jogo simulou. O Serraieiro estava sozinho no meio do campo aqui. Sacanagem, meu. Está de brincadeira comigo o jogo. Ajuda nós aí, porra. Casale. Chuta daí, Morraremi. Nossa, cara. O cara demorou muito. Se ele chuta de primeira, ele acerta o gol. Se ia ser gol, eu não sei. Mas ele ia acertar no gol. A bola. Um golou. Abriu com o Casale aqui pela esquerda. Casale volta com o Morraremi. Congolô. Congolô fez um passo errado ali para o Maf. Fez ele recuar um pouco. Perdeu tempo. Maf. De primeira para o Morraremi. Mata no peito. Deixa com o Congolô. Gauthier. Gauthier tentou fazer um passinho ali para o Serraieiro. Mas ele fez muito mal. E agora ligou o contra-ataque deles. Isso. Não estou gostando desse lance, não. E é gol. Gol do Lozani. Caramba, mano. E agora a gente vai ter que remar muito para conseguir um empate. Nossa, que Assumbo. O que você fez ali, cara? Não dava para ir naquela bola, meu? Bom, acho que eu já vou fazer as minhas substituições aqui, porque... Vamos colocar o Senikarim no lugar do Morraremi. E... Vamos tirar o Kazali também. Vamos colocar o Wauer. E o Shema entra no lugar do Maf. Agora vamos... Vamos já começar a pensar no próximo jogo, porque... Como vocês sabem, esse time aqui não é o time da virada, não é o time da recuperação. Então, se você leva um gol, acabou o jogo, cara. Futebol é triste por causa disso. Não é um esporte justo. Quanto a resultados. Você leva um gol, se o seu time não for bom, você perdeu o jogo, cara. Praticamente. Mas vamos lá. Ainda tem jogo. Não vamos desistir. Vamos ver. Às vezes a gente consegue... Consegue empatar isso daí. Ou consegue levar mais. Que é o mais provável. Vamos lá. Vai, que Assumbo. Nossa, cara. Ainda bem que deram impedimento ali, porque a Assumbo ficou assistindo o lance em vez de ir na bola. Então, vamos colocar aqui... Atacar. Agora a gente já está perdendo o jogo. Não tem mais... Perder de um ou dois não vai fazer diferença nenhuma. Quer dizer, vai fazer, mas o que interessa são os pontos. Gol é um critério de desempate menor. Então, vamos lá. Vamos ver esse lance aí. Auer vem buscar aqui. Schema. Levanta na área o Schema. Vamos, Congolô. Chuta, Congolô. Não, assim não, Congolô. Não é assim, Congolô. Caramba, mano. Congolô. Agora o Congolô vai levar o amarelo dele. Ah, deu muita pancada o jogo todo. O juizão não vai aliviar em todas, né? Parece que nosso time, ele... Nosso time foi desmontando com o passar das rodadas. O elenco é pequeno. E tem alguns reservas que eu tenho que não dá pra considerar colocar no campo pra jogar. Então, o nível deles é muito baixo. Então, o time foi desmontando com o passar das rodadas. E a nossa tabela aí... Nosso calendário não tá fácil, mano. Vamos serraieiro. Congolô deixou com o Senicari. Serraieiro. Schema. Péssimo cruzamento com o Schema. Ainda sobrou pro Senicari. O Serraieiro tá dormindo, cara. Ele tá pensando nas serras dele lá, né? O Serraieiro pensa... Puta merda, mano. Por que eu saí de Portugal pra vir jogar nesse clube? Olha o Winterthur ganhando do Kiasso. O Winterthur tá subindo, tá ganhando jogos. E a gente só perdendo. O Katana tomou o amarelo. E vai acabar o jogo, galera. Mais um joguinho horrível. Pra nós, né? Não pro Lausanne. Pro Lausanne foi uma maravilha. Três pontos. Mas pra gente... Continua uma crise tremenda. Vamos ver se eu consigo sobreviver no cargo até o final da temporada. Tá difícil, mano. E não é porque eu não tenho capacidade, não. É porque o time é uma merda mesmo e não tem recurso nenhum. Então vamos lá. Meter o pau nele. Estou longe de estar satisfeito com esse resultado. Ó, o time tá destruído. O tempo cansadíssimo. Continua aqui pra análise pós-jogo. Infelizmente... O mais chato de tudo é que a gente teve uma posse maior. Nós finalizamos mais que eles. Pro gol, a gente finalizou uma vez só a menos. Só que eles acabaram conseguindo fazer o gol, cara. E agora eles têm... Eles têm 24 pontos. Subiram a terceiro. E nós continuamos lá em sexto. Agora com o Vinterthur bem atrás da gente pra passar. E tem o Viu também. É, tá. Põe aí a coisa. Vamos lá. Vamos sair. Próximo jogo vai ser contra o Neuchatel. Que provavelmente nós vamos perder também. É o que... É o que se espera. Atualmente sua equipe tem um dos percentuais de passes completos. Um dos mais... Um dos mais... Nossa, cara. Que merda de tradução isso daqui. Vou acabar colocando esse jogo em inglês aqui. Porque a tradução em português desse jogo tá uma bosta. Atualmente sua equipe tem um dos melhores percentuais de passes completos na história da Liga. Qual é o quão importante você... O quão importante você acredita que isso tem sido para a sua temporada de sucesso que o... Temporada de sucesso que o vôlei tá desfrutando? Nós estamos numa merda tremenda, cara. Vamos responder aqui. Certamente é a base de tudo que estamos tentando construir. E estou radiante com a forma como as coisas estão acontecendo. Depois da excelente partida de hoje, você irá querer manter Roger ligado ao clube de forma permanente? Ele é um jogador fantástico e mais valia para a equipe. Por isso, certamente. Ai, caramba. Vamos dar mais um continuar aqui. Bom, o próximo jogo é contra o Neuchatel. Vamos ver as notícias aqui. Algum acredita em jogo de passe. Katana atinge limite de cartões amarelos. Tá fora do próximo jogo. Aqui mais uma notícia desse Team Penfold. Já tô ficando de saco cheio desse cara. Retirar da lista preferencial. Não quer mais saber desse filha da puta. O que eu ia mostrar pra vocês aqui, galera, antes de terminar? Isso daqui que me interessa. Que a gente sabe que nós não vamos ser campeões com esse vôlei. O clube é muito ruim. Mas olha só. A minha reputação, que era uma pontinha de estrela só, agora já tá em 3. Indo pra 4. A reputação tá em 10%. Eu preciso melhorar isso. Até o final da temporada, seria ótimo ter uma estrelinha inteira aqui. E aí sim eu posso tentar um novo clube. Com uma capacidade maior. Bom, galera. Então eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. É lógico que o clube tá uma merda. Mas não tem o que eu possa fazer. Não tem dinheiro. Não tem reputação. E é isso. Deixa aí o seu gostei e o seu joinha. Se inscreva! Se você ainda não for inscrito. Valeu!